Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para o PES 2021, é isso aí, hoje eu vou trazer uma dica para você que não sabe como atualizar as escalações e os elencos aqui do seu PES 2021, é isso aí, porque apesar do jogo já ter saído, e você sempre espera né, pô já vai vir com os times atualizados né, não é bem assim, vou até mostrar para vocês aqui ó, vamos entrar aqui no menu editar do jogo, tá bom, cria dados de edição aí bonitinho, show de bola, e o que acontece é que alguns times, na verdade a maioria dos times ainda não está 100% atualizado quando você compra o jogo, vamos entrar aqui ó, em jogadores para a gente dar uma olhada em como é que está os times, e vamos vir por exemplo aqui ó, um time pequenininho aí rapaz, um time assim ó, coisa boba assim, chamado Barcelona, que está na capa do jogo, a gente entra aqui, e a gente pode ver ali que ó, olha lá, está vendo lá, tem um Arthur, ainda está no Barcelona, e todos sabemos que ele não está mais, o Arthur saiu do Barcelona, o Arthur foi para o Juventus, é isso aí, eles trocaram né, o Arthur pelo Pianite né, o Pianite veio para o Barcelona, e o Arthur foi para a Juve né, vamos ver outro time aí, outro time pequenininho aí que sei lá, ganhou a Champions League agora, só isso aí, opa, eu entrei aqui no time sem querer, não preciso entrar, mas, um jogador que não está mais aqui, é o senhor Felipe Coutinho, que também está lá ó, em cima do Dajacu ali, está ali, Felipe Coutinho ainda está aqui, sendo que ele voltou para o Barça tá, ele estava de empréstimo aqui para o Barça de Munique, e agora ele não está mais, ele voltou para o Barcelona, e como você pode ver, isso ainda não aconteceu, o Sané também, que é um jogador que saiu do Manchester City, e era para estar aqui, no Bayern de Munique, que o Sané veio para o Bayern de Munique, também não está aqui, então tem vários jogadores que não estão atualizados, é muito triste isso, no jogo base já vem assim, mas, tem uma solução bem simples e bem fácil de você corrigir isso, porque a Konami sim, já lançou uma atualização tá, só que acontece que o jogo, ele não atualiza sozinho, você tem que vir e dar, e falar para ele, ô jogo, atualiza aí pô, bota o Coutinho no time certo pô, que coisa, você precisa vir aqui, no mesmo menu de editar aqui, tá vendo, ó, você vai estar aqui no início, vem aqui na direita, configurações aqui, ó, na chave de fenda e na chave de boca aí, você clica aqui, você vai vir aqui, ó, aplicar atualização ao vivo mais recente, é isso aí, eu achei que era só atualização ao vivo, mas é, aplicar atualização ao vivo mais recente, clica aqui, espera aí, o jogo vai dar uma carregada, testa o ambiente de rede aí, por favor, muito obrigado, vamos lá, espera mais um pouco, caramba, que demora, e tá aí, você vai selecionar esses dois, tá vendo, tem dois negocinhos aqui, ó, se eles estiverem desselecionados, você seleciona os dois, tá, deixa o check mark ali, o visto, em cada um dos dois, seleciona os dois e dá, ok, e agora bota a mão na cabeça aí, relaxa, dá uma esperada, espreguiça aí, faz um alongamento, espera, espera carregar a barrinha e quando terminar de carregar, vamos ver aqui, né, é bem rapidinho, é bem tranquilo, beleza, terminou de carregar, substituir esses dados, sim, substituir os dados, tá sim, beleza, ok, beleza, muito obrigado, atualização ao vivo foi aplicada, vocês podem ver ali, então, já foi aplicado, vamos esperar aqui, volta pro menu, quando voltar aqui, você vem de novo em configurações, vem em editar e vamos dar uma olhada agora no que aconteceu, no que aconteceu, vamos ver de novo aqui, não, é jogadores, desculpa, jogadores, a gente vem em editar, jogador, e a gente vai lá, vamos lá, Barcelona, cadê o Barcelona, Barcelona, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, Coutinho, tá vendo, Coutinho tá lá, tem mais jogadores, vocês viram, tem até uma coisa estranha que aconteceu aqui agora, não sei porque aconteceu isso, deu algum bug, apareceu um monte de dummy ali, tá vendo, isso aí é algum bug que deu no meu jogo, E aí, Konami, hein, conheceu um monte de dummy ali no meu jogo, não sei porque, não era pra estar aparecendo isso, mas aqui no meu deu esse problema, talvez não dentro de vocês, tá, porque eu já tinha feito essa atualização antes, e não tinha dado esse problema, muito estranho, mas tá aí, mas tá ali, ó, Coutinho tá ali, o Arthur, você pode ver que ele não tá mais aqui no time, tá, se a gente for lá no Bayern também, vamos aqui no Bayern, ó lá, é, apareceu o dummy aqui no Bayern, deve ter dado algum pau, eu vou deletar e botar de volta aí minha atualização pra ver se dá, mas tá lá, ó, Sané tá aí, o Coutinho não tá aqui no Bayern, já saiu, então os jogadores vão ser atualizados, só você fazer isso aí de boinha, vamos na Juve também pra ver se o Arthur foi lá pra Juventus, olha aí, Arthur tá ali, ó, Arthur está lá na Juventus, então, cara, deu certo, pelo menos aqui, não, tem um dummy aqui também, cara, deu algum problema na minha atualização, é, mas é isso aí, sem problema nenhum, é só você fazer isso que pronto, seu, é, seu jogo vai estar atualizado, o Chelsea tá aqui, ó, Thiago Silva tá aí no Chelsea, certinho ali, bonitinho, e é isso aí, galera, tá, espero que vocês tenham gostado, essa era a dica que eu queria trazer aqui pra vocês por hoje, bem simples, mas, de novo, sempre esses jogos de hoje em dia, eles gostam de esconder as coisas atrás de 250 menus, e a maioria da galera acaba não ficando ligado nessa parada, né, cara, então faz isso aí, é bem fácil, é bem simples e você vai ter o seu jogo completamente atualizado com todos os jogadores dos times certinhos, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra ajudar a gente na divulgação deste vídeo, não esqueça também de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar os outros vídeos aqui do canal da Juventus Games e também siga as nossas redes sociais, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Tchau!